Galera, aqui ó, eu baixei essa caixinha aqui, essa é aquela multiplicação que eu fiz, aí eu fiz com o João e nós arrancamos a princesa, tem as duas princesas em uma caixa, na briga, naquela briga da bexiga né João? Sim. Uma correndo atrás da outra, e aí nós retiramos a princesa e você colocou nessa caixa né João, você lembra? Sim, essa foi a caixinha que foi adicionada aquela princesa, que a gente mostrou pra vocês há mais ou menos 15 dias atrás aí, e vamos tá mostrando aí como que tá a caixa agora, se ela foi eleita rainha, como é que está aí, vamos tá abrindo. Vamos lá João, vou abrir, eu vou mostrar o quanto é importante quando a gente pega uma princesa né, igual tava sendo morta pelas abelhas e adicionando aqui ó, em outra né, o quanto é importante esse trabalho da gente fazer, o que que a gente ganha né, que a gente só ganha, quero que você mostre aqui ó, nessa ponta aqui pra mim ó, que é ali que tá os ovos ó, os ovos da da princesa, da princesa, da rainha já né, que faz 15 dias, ela já foi fecundada, e ela já tá com as posturas aí ó, vê se você foca nela aí, que ela tá aí, é, eu tô fazendo uma revisão agora né, vendo o que que precisa né ó, olha pra você ver. pra ver os ovinhos aberto, olha ó, tá nessa ponta tá, tá tudo nessa ponta ali, que ela vem subindo com as posturas delas ali, deixa eu ajudar você a focar aí, é, pode focar ali que já já nós vamos ver essa princesa, eu quero mostrar aí pra vocês, é, pra vocês terem a ideia que é muito importante a gente pegar uma, que nós retirou a princesa que ia ser morta né, colocamos nessa caixa aqui, que eu vi que não tinha né, e agora já foi fecundada, eu vi que tinha uma revoada muito grande lá, uns 10 dias atrás ali, é, eram os zangões que estavam pra fecundar ela né, que fica aquele alvoroço durante 4 dias né, e aí já tem as posturas dela aí ó, tá, consegue focar assim ó, melhor ó, deixa eu ajudar você aqui ó, ó, que aqui ó, olha os ovos ali, da rainha já, tá, olha aí ó, e a rainha tá pro meio aí, eu abri agora há pouco aqui, eu vi ela andando por cima ali, tá, por isso que eu tô falando, foca melhor aí João, pra nós achar ela, vamos lá, então o quanto é importante a gente tá fazendo esses procedimentos, esses manejos, o seu farol tá ligado aí? Ajeita aí, liga aí, isso, isso, abre a luz pra nós, aí ficou bom agora hein, agora sim ó, isso, mostra aí, vê se você foca a princesinha aí, olha que multiplicação bonita, linda que ficou, você tava de ponta cabeça pro lado dele lá, agora ficou melhor né, é, isso que eu tava vendo, agora tá dando pra mostrar, eu queria encontrar ela pai, pra nós ver ela aqui, o tanto que ela cresceu? Isso que eu ia falar, eu queria ver o quanto, se ela cresceu mais daquilo lá. Não, mas já já ela vai, vai aparecer aí, ela vai, vai andar, é que ela, ela, a luz é um foco negativo né, pra ela né, então ela arrapa fora, ela arrapa fora, aí essa princesa, ela, ela anda bem viu, lembra que ela andava pra tudo lado? Provavelmente a gente acha em cima dos ovos né, que ela fica ali pra fazer a postura, mas roda, roda pra lá e pra cá aí, pra nós ver, roda pra, na caixa inteira aí, pra mostrar pra galera, como é que tá essa multiplicação, pode ver que na beirada de lá tem ovo também aberto lá, João ó, ó, olha ali ó, tá vendo? Ali tem ovo aberto também ó, pro lado de cá, porque essa princesa, ela anda pra tudo lado hein, olha que multiplicação top hein, forte. Aqui parece que tá bem mais aglomerada de abelha né, será que não tem mais chance dela tá aqui, nesse lado? Deixa eu dar uma mexida na caixa, que elas tão meio de boa, pra vocês verem o resultado de uma, de uma multiplicação top aí ó, em pleno inverno praticamente, aqui é dia 28 hoje de maio, vai entrar junho já né, então maio praticamente é frio também né, então fiz ela em maio, entrou maio, fiz essa multiplicação e já formou, ó, já fiz mais uma, já ganhei mais uma divisão aí, não perdendo tempo né, gente não pode perder muito tempo, é lógico que não vai fazer um, uma multiplicação num baita de um frio também né galera, não tem um bom senso também né, baita de um frio aí, e aí não adianta também né, olha isso, coloca aí que ela tá aí João, eu vi ela aí, a danadinha ela se escondeu rapaz, mas é top hein, ficou muito top demais rapaz, essa multiplicação, é hein, olha, e já começou com as posturas aí ó, e vai embora agora viu galera, começou a subir aí com as posturas ó, as abelhas todas em cima aí da rainha já, ela já passando as coordenadas né, para as abelhas já, já tá num naipe, já top. E aquele dia nós deu, você deu sorte né pai, bem na hora que você tava revisando a caixa, você encontrou as duas rainhas brigando lá né pai, porque senão elas iam se matar e ia só uma sobreviver, e nós iam tá perdendo a chance de pegar essa rainha aí ó, pra colocar numa colônia pra formar mais rápido. Sim, que possivelmente, às vezes ia atrasar muito essa multiplicação né, às vezes não ia ter uma princesa dentro aqui né, ou até elas formarem ali dois, juntarem dois, dois ovólicos ali, pra tá formando uma princesa né, que essa abelha ela não precisa de realeira né, mas se tiver mais rápido a formada da rainha dessa abelha aqui né, então é, eu adiantei um processo muito grande aí, dessa abelha aqui adicionando a princesa nela né, que aí já formou, já tá fazendo a sua postura aí né, tá top, olha ali ó, coloca ali, ela sempre fica ali João, que multiplicação top demais rapaz que ficou, então a gente já vê se vai dar bom, se não vai dar bom tá, eu tenho duas caixas aqui, que ela é a terceira vez que tá trocando a rainha tá, terceira vez já, ela começa os ovos ali, ela para e aí nascem todas as abelhas, daí começa de novo, por quê? Trocou a rainha, porque a rainha ela não para ali né, uma rainha nova desce e faz uns tempos pra trás né, ela não entra em diapausa, agora tem abelhas que entram em diapausa né, no frio, mas diferente dessa marmelada aqui, a que eu tô falando, ela trocou a rainha três vezes já, porque rainha ruim, rainha fraca, então as abelhas elas matam, elas formam um outro e mata essa rainha fraca, tá, é a terceira vez já, eu vi que não foi, aí sumiu a rainha, voltou de novo, eu vi que não foi, e eu não adicionei abelha nem ovos tá, e tá indo, vamos ver se dessa vez vai afirmar uma rainha boa lá, tá, é isso aí ó, mas tá bom João, é difícil de focar ela aí né, porque as abelhas estão meio, hoje tá meio, meio frio, por nós tá aqui em cima do, deixa eu dar uma baterinha aqui pra elas movimentarem aí, as abelhas movimentarem, tá frio, elas ficam meio, meio, é, em cima né, elas ficam acolhidas ali né, exatamente, encolhidas ali no canto, tá, no fundo, hoje elas saíram pra trabalhar, hoje fez frio aqui, mas mesmo assim, elas saíram pra trabalhar né, as marmeladas todas aí, manda saia, merindro oriana, todas saem pra trabalhar. Mas como nós podemos ver, nós podemos ter certeza que essa multiplicação que a gente fez deu sucesso, deu bom, porque a gente tá vendo aqui os evólucros abertos e tal, os alguns ali fechados, e é sinal que então essa princesa virou rainha né pai? Isso, exatamente, olha isso galera, que tão, é, uma baita de uma terapia né, a gente ficar olhando aqui ó, eu pego aqui ó, de vez em quando né, eu vou fazer umas revisões nas minhas caixas, sem abrir tá, sem abrir, pode ver que tem um acetato por cima, isso aqui ó, é uma terapia pra mente da gente, a gente observar, a gente ficar olhando, o tão legal que é o mundo né, dessas abelhinhas cara, que é, é uma terapia, é uma coisa maravilhosa pra cabeça da gente, pra você interagir né, você aí tem algum problema aí, ah, anda depressivo, ah, tem algum problema aí, e, e, fica só em cama, que isso? Isso aqui, se você começar a criar essas abelhinhas aqui, você vai, vai sumir, negócio de, coisas ruins aí, depressão, isso aquilo, você vai mexer com a sua cabeça, é, é uma coisa maravilhosa, ficar olhando, é uma terapia né, pra mente, uma terapia pra mente galera, e é muito bom observar, você observa tudo que tá acontecendo, cada dia que passa, aprende uma coisa, né, mas é isso aí então João, deixa na próxima, ela vai mostrar a rainha dela aí, que nós colocou ela aí né, e ela formou a rainha, tá bom? Então, é isso aí o vídeo de hoje, mais um vídeo, inscreve no canal galera, não custa nada, comenta aí, não custa nada, né, escreve aí, o que você achou, se gostou dá um joinha, se não gostou dá um dislike, dá o like aí, que é muito importante pro YouTube tá sabendo se você tá gostando do nosso vídeo, se o vídeo tá sendo bom, ou se você não gostou também, espero que vocês estejam todos bens, ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu!